Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal e dessa vez eu estou aqui novamente com meu amigo Mano Oliver e eu gostaria de agradecer aos 10 mil inscritos do canal, é uma marca que eu nunca pensei que iria chegar mas graças a você que está assistindo isso, passamos os 10 mil inscritos e para comemorar isso, o que nós vamos fazer Mano Oliver? Conta para eles, não quer contar? Então eu conto. Estávamos num passeio, as patas como são peitas desse cachorro e para comemorar vou mostrar um pouco da intimidade do Mano Oliver Toma um bifinho aqui para ficar feliz, vou mostrar a intimidade dele e ele vai tomar banho na sua banheira 5 estrelas Tá bom? Então é isso, agora vocês fiquem com o banho do Oliver, quem gostou dê um joinha, velho joinha Quem gostou dê um joinha, adicione os favoritos, assim você estará ajudando muito o Mano Spot e esse cachorro bonitão a ficar limpo Então, fiquem com o banho dele, um beijo, um abraço do Espanhol Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 E aí